Alfa Polo, grandes marcas para você, bom gosto, estilo, conforto, beleza e elegância. O melhor da moda masculina e feminina está aqui na Alfa Polo. Venha aproveitar a nossa super promoção. Desconto de 30% em camisas femininas e bermudas masculinas. Ternos e blazers de R$ 399,00 por R$ 299,90. Sensacional! Venha conferir também as novidades da nova coleção Outono Inverno. Alfa Polo, Rua Ângelo Bertoncini, 569, Centro de Assis. Fone 3321-2940. Alfa Polo.